Gente, bom dia! Eu sou a Mimi, uma cadelinha muito fofa. Mimi, você é cachorrinha de quem? De quem? Da Clarinha! Ai, que amor! Feliz dia dos pais, galera! E tá suja, mas tá linda! Como se mexe! Eu tô com fome! Oi, pessoal! Hoje a Mila tá com o óculos. A Mila tá de óculos? Ah, já tirou o óculos! Tô partindo de novo! Filho é uma coisa, né? A gente não pode mostrar que tá comendo, que tá falando telefone, que tá... tipo, virando uma lagarta no sofá depois do almoço, morrendo, que resolve fazer alguma coisa. e a criança agora resolveu andar de patinete. Né, Fih? Ó, pode começar por aqui, ó! Estou na chácara, nesse domingão. Tenha controle! E ela arrancou, eu do conforto do meu sofá após-almoço. Meu não, né? Sofá da sogra. Pra vir aqui andar de patinete. Eu não gosto de deixar muito sozinha aqui, porque tem lago lá embaixo, tem piscina ali, e ela ainda não nada, sabe? Então, se ela resolve ficar explorando aqui a chácara, eu gosto de vir junto. Fico mais cegada. Olha o que eu achei! O quê? Uma pedra. Uau! Que linda! Você vai aguardar pra coleção? Sim! Vou precisar de um jarro pra pedras e conchas da coleção da Clara. Uh! Vai reto, Fih! Pede licença pro Icky e vai! Pede licença! Ele já saiu, pode ir! Ó, você já tá torta! Você tem que ter direção nesse negócio aí, pra descida. Isso que dá ficar no apartamento sem andar, né, filha? Antigamente, quando a gente era criança, a gente se jogava, né? Hoje, a criançada de apartamento sofre, coitada. de tempos em tempos a gente tem que trazer, né, pra essa liberdade um pouco. Isso, Fih! Muito bem! Não tenha medo, vai! Se machucar, a gente limpa e faz um curativo e boa! A Clara é muito prudente, sabe? Ela é uma criança, assim, que não se joga nas aventuras. Então, eu posso, eu tenho essa liberdade de incentivar mais. Porque se ela fosse... Os pais têm esse poder, né, de dosar. A gente dosa as coisas. Quando os filhos têm mais medo, a gente encoraja. porque sabe que o medo já está limitando. Se a gente percebe que eles já são mais aventureiros de jogar de cabeça, a gente já vai lá e dosa um pouco, né? Mais de prudência e tal. Essa é a função dos pais, né, gente? Uma poça de lama. Uma poça de lama igual a Peppa? Pode ir! Tira o sapato, né? Ou vai com o sapato? Pode ir com o sapato também. Vou sem sapato. Vai, Peppinha! Clara! Para! Clarinha! O que é esse colar? É da Moana. Da Moana? Vamos guardar? Gente, ela não tira esse colar já faz dois dias. É o colar da Moana dela. Na verdade, é um colar meu desses antigos, tá? Aline, canuca da Moana. Deixa eu mostrar o colar, filha. Olha o colar da Moana. Olha, tem uma joelha da azulzinha. E o Iki está aqui bebendo água da sua poça de lama. Ah, o Iki... Vai acabar com a sua poça de lama. Não vai, né, Fih? Dá para todo mundo. Você fez uma galha. Pegadas! É minha. São suas pegadas? São. Iki, vai acabar com a minha poça de lama. Não vai, dá para todo mundo usar. Ué, mas você não veio aqui para andar de patinete? Olha o patinete jogado aqui. interesse de criança. Dura segundos. Por isso, não compre presentes caros. Porque olha como fica. Uma poça de lama é mais interessante. Esse é o Iki, gente. E esse é o Igor. O Igor deve ter... Coitado, ele teve um AVC. Olha, a cabecinha dele está torta. Mas o Iki, o Igor, ele deve ter seus 16 anos, gente. Certo? Olha! Olha! Eu tenho uma negada. pegadas. Não é migalhas, é pegadas. A Clarinha tem 3 anos e meio e quem me segue já desde o começo, quando eu comecei o Lama e o Plugado, sabe o quanto eu prezo que ela tem esse contato com a natureza. Eu acho muito importante esse desenvolvimento. Parece besteira ela estar pulando nessa poça de lama. Ela está percebendo as pegadas dela no chão. mas tudo isso é de um... É uma explosão sensorial, sabe? De desenvolvimento para ela absurda. Parece besteira, mas isso está desenvolvendo todo... todo o conjunto dela como ser humanozinho. É muito importante. Pepinha, vamos andar mais de patinete? Ainda tem que pular em um pacote de lama. Ah, ainda tem. Oi? Oi, gente! O que você tem, Clarinha? Três. Três? E o que você está fazendo? Eu tenho um pacote de lama. Você é a Peppa? E eu sou o George? O que você está fazendo? Que delícia! E essa é a princesa, gente! Oi, princesa! A princesa do Ndoga Alemão também que está bem velhinha, não é, princesa? Porquinha! O que nós vamos fazer, Clara? Vamos ver as galinhas. Vamos ver as galinhas? Então põe seu crocs e vamos. Aqui tem obras. E a mamãe vai de salto para galinheiro. Galininha. E a mamãe vai de salto. Muito cuidado com esse entulho. Não passa por cima do entulho, tá, filha? Porque está seco o tempo e esse tempo é de escorpião. Gente, o escorpião é muito perigoso. Então, gente, muito cuidado com pedras. Pelo menos aqui no interior de São Paulo está um caos. Escorpião. E escorpião com criança e idoso mata, né? Perigoso. E fica muito duro. Oi, filha? Fica muito duro. Fica muito duro? É perigoso, né? É perigoso. Então não pode pôr o sapato sem bater no sapato antes, né? E não pode pegar em pé? Pedrinhas. Sim. Eu uso muito para a criançada. Então, ó, vamos pelo mato. Vem. Pelo mato é mais certo. Menos arriscado, tá bom, Clara? Tá bom. Nunca mexa em pedrinhas, tá bom? Olha. Uma florzinha. Uma plantinha. Que linda. Dá um beijinho nela, deixa ela ir. Será que tem de assoprar aqui? Vamos procurar? Ah, olha, já está assoprado. É, já está assoprado. aqui em cima. Nossa, que brava. Não está brava. Ah, eu achei que... sabia que o avestruz era muito bravo. O avestruz? É. Mas aqui não tem avestruz. Não. Aqui tem pato e galiz. E galiz. E peixes. Tem peixes lá embaixo. Lá embaixo. Olha aquele galho grande. Que galho grande. Não tem nada para dar para eles aí? Um milhozinho. A gente não trouxe, né, Fih? De vez em quando eles trazem um bozinho. Eu acho que a gente pode dar folha. Será que elas gostam? Vem pegar folha. Filha, vamos buscar um pãozinho para elas. A gente esqueceu toda a comidinha. O que eu sei? É, e elas não querem folha. Elas estão cheias de folhas aí. Bica. Olha quem está aqui. O Icky. O Icky. Vem para cá. Vamos subir, Fih? Olha quem está vindo. O Palito. Vamos lá. Vamos, Papai. Papai e o Palito. O Palito é o outro cachorro. Papai, vamos lá em força de lama. Aqui tem escorpião. Tem escorpião nas pedras. Vai longe das pedras. Longe. Palito. Oi, Palito. Você é bonitinho. Oi, Palito. Oi, Palito. A gente tem que pegar o seu rabinho. Dá aqui, Palito. Dá esse para mim. Deixa eu jogar para você, Palito. Dá o galho. Dá o galho. Ah, Palito. Dá o galho. Dá o galho. Vem. Ah, Palito. Eu não vou sair correndo. Fica aí sozinho com esse galho. Eu não vou jogar também, viu? Não é, Clara? É, só vai comer. Está comendo. Bom, gente. Esse é o vlog de domingo básico. A gente, tipo, morrendo de sono, de canseira. A criança demandando. E a gente vai lá se arrastando. Uma hora quer andar de patinete. Outra hora quer jogar o lego pela sala. Eu sou quem? Mamãe Pig. Outra hora quer fazer aquela bagunça. Depois resolve de fazer brigadeiro. E a gente fica aqui, né? A gente fica aqui. Mães. Mães. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dá um like aqui. Não se esquece de comentar e se inscrever no canal, tá bom? E ativar o sininho de notificações ali em cima. Um beijão. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Quero de novo, mamãe. Um pouquinho. É, passa a minha mão. Vem pra cá. Clara. Crespo, um porquinho. Prontinho. Onde você vai? Não, não. Não, não.